Transcrição e Legendas Pedro Negri Que começa com o estímulo dos pais, sabe? Na minha casa, eu vou confessar, foi papá primeiro, foi papá, mas a cara do pai começou com papá, isso aí, mas tudo bem, não tem problema. Agora nessa hora, conversar, cantar, contar a história, pode fazer muita diferença para estimular o seu filho, viu? O que a gente vai conhecer agora é na reportagem da Ana Volpe. Ainda no útero, no quinto mês de gestação, o bebê começa a perceber os sons do corpo da mãe, o coração batendo, os ruídos do intestino, a voz dela. Por isso, é tão importante que a mãe converse com o filho. É o início do desenvolvimento da linguagem. Assim que nasce o choro. O barulho é a primeira forma de se comunicar com o mundo. Ele vai chorar de fome, de sede, de cocô, de xixi, de cólica, de gases, de sono, de saco cheio. Ele vai chorar por uma série de razões. E cada choro pode acreditar, cada choro é diferente. E pode acreditar mais ainda. A gente consegue identificar com o tempo o que é cada choro. Os médicos dizem que não existe uma idade exata para o bebê começar a falar. É bom lembrar que cada um tem um ritmo de aprendizagem. Normalmente, as primeiras palavras surgem entre os nove meses e dois anos de idade. E como as crianças aprendem a falar ouvindo, os pais têm um papel muito importante nessa etapa da vida. Eles podem estimular a fala de uma forma bem simples. Apenas conversando com os filhos. Converse com ele sobre o que ela vai fazer. Por exemplo, trocou a fralda, ela vai falar assim, hum, que cara, que cheirinho ruim, olha, sua fralda deve estar suja. Eu vou pegar você agora, vou trocar sua fralda. Olha, estava suja mesmo sua fralda, vamos limpar. Explicando para o bebê na hora do banho, olha, agora eu estou lavando sua mão, estou lavando seu braço, estou lavando seu pescocinho. Conversar com a criança explicando o que está sendo feito. Estimula ela, falando umas coisinhas, assim, bastante. A gente fica falando assim, você quer a boneca? Olha a boneca. Vem pegar a boneca, vai pegar o sapato da vovó. Para a pequena Lara, de um ano e sete meses, os gestos valem mais do que palavras. Ela que começou a falar com o ano, economiza o vocabulário. Ô Lara, fala vovó. Vovó. Vem dar um abraço na vovó, vem. Fala mamãe. Mamãe. E não passa disso, viu? No lugar das palavras, demonstração de carinho. Até eu ganhei um beijinho. A explicação para o silêncio de Lara vem da vovó coruja. Todo mundo faz tudo para ela, entendeu? Todo mundo, qualquer coisa que ela... Já está todo mundo ali, 20 ali em torno dela. Olha isso. Com tanta proteção, Lara anda preguiçosa para falar. Funciona assim. Se a criança descobre que basta apontar o dedo para conseguir o que ela quer, com certeza vai demorar para desenvolver a fala. Dá um tempinho a mais para essa criança e pergunta o que ela quer. Estimule a conversa. Vá não só dando tudo o que a criança quer, mas estimulando. Então, por exemplo, ela vai falar alguma coisa errada. Ah, vai falar, por exemplo, do papato. Né? Então, na hora, ah, amarra, ah, para amarrar. Ah, amarra papato. Aí você vai falar assim, ah, então a mamãe agora vai amarrar o sapato. Você não precisa corrigir. Mas você falar a forma adequada vai ajudar essa criança a identificar a forma mais adequada de falar. O giz vermelho. Vermelho. Para estimular a fala, os pais também podem cantar. Roda, roda, roda. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caramba, beijo, peixe, é. Outra dica importante, o contato com crianças da mesma idade. A rotina da escolinha desperta o desejo pela comunicação e estimula a fala. Essa convivência é super saudável. A Mariana, ela tem nove meses, é esperta e, segundo as professoras, já emite alguns sons. Daqui a pouco, ela vai estar falando. A criança convivendo com outras crianças, ela tende a falar mais, a se comunicar mais. Lucas tem um ano e dois meses. Está na escolinha desde os seis meses de idade. Ele é. Olha. Está com mamãe e papai, né? A mãe diz que ele está falante. Olha lá. Achei que ele desenvolveu super bem, ele tem bastante contato com as outras crianças e tem as aulas que estimulam tanto a coordenação motora quanto o desenvolvimento vocal. Então, a gente está bastante satisfeito. Acho que ele está virando uma criança bem independente. A escola também trouxe benefícios para a Lívia, de um ano e sete meses. Ela está mais tagarela do que nunca. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? A capaço. Lívia já sabe até o nome de algumas frutas. Abacate. É abacate. Abacate. O outro? Manana. Esse daqui? Água. É o Pepeu. É o Pepeu. A mãe diz que a convivência com outras crianças deixou a filha mais extrovertida. Outro dia eu fui buscar lá na escola. Ela estava dentro da sala. A professora estava com o casaquinho e tal. Ela despediu da professora. Tchau. Aí ela foi lá. Tinha outra criança no canto. Ela foi até a criança e falou tchau. Despediu de todo mundo e veio embora. Já tem noção, né? De educação e tal. Nem mesmo na hora de desenhar, Lívia fica quietinha. É o dedo. É o dedo. Pintou. Pintou. Ela pintou o dedo. Na escola ou em casa, o importante é estimular a fala, conversar bastante, mostrar interesse no que elas dizem. Aos pais, quanto mais carinho e atenção, maior o retorno no futuro. Existem trabalhos mostrando que, quanto maior o contato dos pais com seus filhos nas idades de primeira infância, maior a chance que essa criança tem de desenvolver seu coeficiente intelectual, maior a segurança que essa criança vai ter para tomar atitudes, para falar. Minhoca. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Ai, que coisinha gostosinha. É muito difícil a gente não falar que nem, ai que você é lindo. Mas o mais normal que você falar melhor é para criança, viu? Não tenta tratar como nenenzinho não, porque depois aprende, aí você fica bravo para tirar isso da criança.